Eu sou o B415, mostrando o trecho aí entre Itambé e Itapetinga É uma pista mais vazia Mais um visual bonito Tem uns trechos com asfalto mais judiado, mais velho, né? E a gente percebe que tem tempo que não se faz o trabalho de manutenção aqui na pista, viu? Pintura de faixa, olho de gato, colocação de placa, limpeza das obras de arte Então você vê que é uma pista que tá alargada, viu? Já tem muito tempo Aí dá para olhar o mato aí, avançando dentro da pista Então quando o mato já tá na situação que tem muito tempo, já não se limpa, né? É um avião importante de ligação através de 101 e 716, né? Ligando vitória da Reconquista, aliás, tá bom, né? Mas não tem buraco, gente Tranquila a pista steve minha ponta não era certinha Na que juridinha é que precisamos saber, né? Por você precisa ser útil de �bandas todas as ilumas, né? Ou é bom, né? Mas não, euем, vem, tá bom, né? Vã, 40 e pedata Então você vai ver taken visitar Não, só queあるToitão falar Por quê? Eu, assim, meanings O que já eu percebe na Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.